Boa tarde, Tenente Oliveira, comandante do Pelotão da Polícia Militar da cidade de Matipó. Na manhã de hoje, por volta das 7h50, recebemos a informação de que na rua Amazão, que eu tinha meio do Celinho, no interior da residência, havia uma vítima caída ao solo, aparentemente sem vida. No local constatamos a veracidade do fato. Na busca de informações, recebemos as informações de quem poderia ter sido o autor do delito. Durante o rancidamento na zona rural do município, abordamos o autor de posse da arma utilizada no crime. Era uma garrocha calibre .22, que foi apreendida. O autor conduzido até o quartel da Polícia Militar para o registro da ocorrência. Essa ocorrência está sendo finalizada e o autor, juntamente com a árvore, testemunha, serão encaminhados à delegacia de polícia. Houve, a princípio, a informação que o autor e vítima poderiam ter um relacionamento amoroso. Porém, até o presente momento, não conseguimos confirmar a veracidade dessas informações. Desde já, agradeço à população de Montipó, que nos auxiliou com informações que nos levou à prisão desse autor. Muito obrigado.